Aê, só porque eles viu que agora nós tá portando Mercedes, o novo Fusca, aí eles querem colar, né? Mas na moral, na caminhada já vi muitos vir as costas quando eu mais precisava, não me ajudou Vida mudou, não foi cartela contemplada, muito sangue na batalha, mas Deus me abençoou Lembrei daqueles que falavam que nunca que eu chegava aonde meu coração sonhou Muitos criticavam o que eu queria e hoje no dia a dia fala que o mesmo mudou Na tenda fé eu enxuguei as minhas lágrimas, quando chovia no barraco goteirava Mas eu precisei aonde que você estava, agora quer colar só porque me viu castromada Teto solada, naveira rebaixada, não mudou minha humildade e nem minha opinião Só mudou que o buchuchu na quebrada, o BDK tá andando com o Fusca no ladrão Só mudou que o buchuchu na quebrada, que agora o DJ Pedro tá portando foguetão Na caminhada, na caminhada, na caminhada, na caminhada A trajetória tá ligada, só quem teve sabe Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Na caminhada já vi muitos vir as costas quando eu mais precisava, não me ajudou Vida mudou, não foi cartela contemplada, muito sangue na batalha mas Deus me abençoou Lembrei daqueles que falavam que nunca que eu chegava aonde meu coração sonhou Muitos criticavam o que eu queria e hoje no dia a dia fala que o mer não mudou Mantendo a fé eu enxuguei as minhas lágrimas, quando chovia no barraco goteirava Mas eu precisei aonde que você estava, agora quer colar só porque me viu castromada Teto solada, naveira rebaixada, não mudou minha humildade nem minha opinião Só mudou que o buchuchu na quebrada, a BDK tá andando com o fusca novo de ladrão Só mudou que o buchuchu da quebrada, que agora o DJ Pedro tá portando foguetão Na caminhada, na caminhada, na caminhada, na caminhada A trajetória tá ligada, só quem teve sabe Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Só bomba nuclear, bomba de Hiroshima, cuidado pra não explodir a comunidade Então lança, até